Vocês estão prontos pra ver esse vídeo? Que uma pessoa passou na rua e viu aqui, ó. Viu aqui, ó. Ministério da Cultura. Ministério da Cultura. Tá aqui 5 milhõezinhos de reais pra fazer essa peça aqui. Né? Vamos ver. Antes de ver isso aqui, cara. Eu só quero passar um adzinho super rápido aí do patrocinador do canal. Que faz com que o canal seja possível a gente manter o nosso trabalho aqui. Que é a GVGmon. É a melhor maneira de vocês aí de casa poderem comprar chaves aí do Windows. Comprar chaves do Office aí pra usar na sua casa. Super rápido. Tem um vídeo, cara, aqui no canal. Acho que é de 4 ou 5 minutos mostrando o procedimento completo. Criei uma conta no canal. Comprei uma chave de Windows. Ativei o Windows. Tudo bonitinho, tudo certinho. Acho que foi em 4 ou 5 minutos eu consegui fazer todo esse procedimento. Tá? Vou passar um ad da GVGmon. E eu vou deixar vocês com raiva logo em seguida. Fala, pessoal. Esse vídeo aqui é um oferecimento da GVGmon, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows. E também do Office, tá, pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows. Cola a tua chave ali, clica em ativar. Tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso. Demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento. Desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo. Já trabalho com eles há bastante tempo. Então, pode levar a fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo. Olha só, nós temos aqui, olha só, esse pessoal que compartilhou lá no Twitter. Mas, vamos dar uma olhada. Deixa eu aumentar o volume, vamos ver. Você sabe por que você tem que continuar pagando muito imposto? Porque a Cláudia Arraia gosta de passar as férias em Capria. A Cláudia Arraia vai passar onde? Em Carapicuíba? Gramado? Não, irmão. Nem sei que lugar é que é essa porra, irmão. Quem financia a vida dela, olha ali quem é, ó. É o Ministério da Cultura, entendeu? Olha aqui, ó. Governo do Brasil. Governo do Brasil, Ministério da Cultura. 5 milhões de reais. E eu não vou nem entrar, cara, eu não vou nem entrar aqui na questão de como funciona realmente a Lei Rouanet. Eu não vou nem entrar nessa questão aqui porque eu não quero ser preso, né? Mas tá aí. Vocês estão vendo? Olha aqui, ó. Marido dela ganha. Ela ganha. Dinheiro no bolso é bom e eles gostam e gostam muito. Pena que tem que sair da saúde, pena que tem que sair da educação. Uma pena, né? Por isso que ela faz o L com gosto. Você que fez o L, continua fazendo o L. Porque ela gosta de viajar o mundo. Ela é cara. Ela é cara. Eu gostei da última. A última frase é... Ela é cara. 5 apresentações, né? 1 milhão de reais por apresentação. É, irmão. Tá aqui, ó. Apenas... Não sei se vocês prestaram atenção. Tá aqui, ó. Apenas 5 apresentações, meus queridos. É. Quanto que foi? 1 milhãozinho por apresentação. E vocês estão bravos com quanto que o Neymar ganha, né? Foi. O cara tá assim... Não, mas... Eu sei que vai ter comentários assim. Sempre aparece comentário. Quando eu reclamo desse tipo de coisa, aparece comentário. Mas o Neymar ganha não sei quanto. Mas o Neymar podia ganhar 1 trilhão de dólares, irmão. Por segundo. Se ele... Se tivesse uma empresa privada, um time de futebol privado, querendo pagar o Neymar 80, 100 milhões por menos, eles podiam pagar. Ah, tô nem aí, irmão. Uma empresa privada... Se essa peça fosse feita com dinheiro privado, com uma empresa privada, não teria nada a dizer. Não teria nada a dizer. Só que o grande problema disso tudo, e eu já cantei essa pedra pra vocês, foi... Aquela primeira leva de Lei Rouanet, ela pegou os grandes artistas. Ela pegou a Claudia Hay. Ela pegou esses grandes artistas, né? Ela pegou os grandes militantes do governo. Então o governo liberou 5 bilhões. Depois liberou, acho que, 7, 8 ou 9. Aí liberou 16. Hoje tá em 16 bilhões da Lei Rouanet. Nunca teve tanta Lei Rouanet liberada. Aqui na minha cidade, em distância velha, aqui no Rio Grande do Sul, no geral, tem os tal dos CTGs. Tem o tal dos CTGs, né? Esses CTGs, né? São os Centros de Tradição Gaúchesca, né? Gaúcha. Aí, ó. E nesses CTGs, as pessoas, né? As pessoas pagam uma mensalidade. As pessoas se vestem aqui de gaúcho, todo piochado, mandam fazer vestidos lindos, maravilhosos, fazem grupos de dança. Isso aqui são pessoas normais, tá? Não são dançarinos profissionais. Tu nunca vai ver um dançarino desse aqui recebendo Lei Rouanet. Tu nunca vai ver um grupo desse. E o grande problema, sabe qual é que é? Volta e meia tem uma apresentação. Agora, ano passado, eu fui pra Nova Petrópolis e tinha um festival de dança lá, muito bonito. E tinha pessoal dançando várias danças de diversos lugares. Infelizmente, eu não vi ninguém dançando essas danças gaúchescas. Mas esse pessoal, quando esse pessoal aqui quer sair pra dançar, olha que coisa mais linda. Isso aqui é tradição gaúchesca, cara. Isso aqui, aqui em Estância Velha, por exemplo, tu sai na rua, tu vê, cara, tu vê diversas pessoas vestidas assim, os homens e tal. Mulher, tu não vê tanto com vestido de prenda, né, no dia a dia. Mas homens vestidos aqui com lenço, né, o chapéu e tal, a faca, né, a faca na cinta. Isso aqui tu vê direto. E tu sabe qual é que é o problema? Esses CTGs, volta e meia, eles querem viajar. Eles querem viajar pra outra cidade, pra outro estado, até mesmo pra outros países, fazer uma apresentação, dançar, pá, pá, pá. Um vestido desses é barato, tudo bom. E aí eles chegam ali e falam assim, galera, a gente tá juntando, eles ficam no semáforo, botam um pôster, botam um pôsterzão lá no semáforo, ó, CTG tal. Estamos arrecadando dinheiro pra ir pra viagem pra Uruguai, pra Argentina, pra não ser lá. Então, pra essa galera, eu tô usando os CTGs, mas eu tenho certeza que se nós pegássemos a tradição aí do teu estado, da tua cidade, do lugar onde tu mora, eu tenho certeza que ia ter outros grupos de dança, outros tipos de CTGs, outros e tal. Então, esses caras vão lá e eles pedem dinheiro, eles fazem arrecadação de dinheiro, eles fazem meio frango, volta e meia comer um meio frango no CTG ali, é da hora, entendeu? Faz um carreteiro, pô, carreteiro, 20 pila, carreteiro, chega lá, pega um potão de carreteiro, já pega 4 porção, tá ligado? Então, tipo assim, esses caras, eles vivem de dinheiro ou doado ou dinheiro próprio. Agora eu pergunto pra vocês, vocês imaginam a cultura do Brasil? Novamente, eu estou usando a cultura do Rio Grande do Sul, mas nós poderíamos agora estar usando as culturas de diversos lugares do Brasil. Se nós pegássemos 16 bilhões de reais, imagina, a gente acabou de liberar 5 milhões de reais pra Cláudia fazer 5 apresentações, você tem noção o que seria 1 milhão de reais na mão de alguns CTGs? Quantos vestidos? Porque o CTG, ele é mais do que um lugar que as pessoas vão pra dançar. Ele é um lugar onde as pessoas vão pra fazer um network, pra conhecer outras famílias, as crianças vão lá. Aqui tem, né, foto aqui com criança dançando e coisa nada, aqui é o Crianças, jovens dançando. Então tem muita parada. Aqui tem muitos desses grupos de igreja, mas também tem esses grupos de CTG. Que tu vê as guriazinhas, tu vê as guriazinhas saindo, coisa mais linda, da rua com o CTG. As minhas filhas têm vestido de prenda. As minhas filhas têm vestido de prenda. Sempre tem a semana a semana farroupilha aqui no Rio Grande do Sul. Minhas filhas vão sempre com vestido de prenda pra ir pra escola, irmão. Sabe qual é que era? Então, tipo assim, agora você imagina 16 bilhões de reais, irmão. 16 bilhões de reais. Colocados em CTGs como esse. Colocado em grupos de igreja, colocado em grupos de, sei lá, volta e meia tem alguém pedindo dinheiro pra pagar uma passagem pra participar de um concurso de Karate, de Taekwondo, de alguma porra do tipo. Vocês imaginam se nós proibíssemos? Se fosse proibido isso aqui. Isso aqui, artistas já são multimilionários. Cara, essa obra de teatro aqui, essas cinco apresentações que custaram um milhão de reais cada uma, não vai fazer diferença nenhuma na vida da Cláudia Raia. Mas tu imagina cinco milhões de reais ajudando artistas que querem gravar o primeiro CD. Que teoricamente, teoricamente, essa Lei Rouanet, ela serviria pra isso. Ah, André, a minha banda toca aqui, a gente quer gravar um CD, tu ia fazer o pedido, ia aguardar, tá aqui vinte mil, quinze mil, trinta mil, mas não. Vai pra quem a Lei Rouanet? Vai pra Ivete Sangalo. Entendeu? Vai pra aquela outra, como é que é o nome? Porra. Essas merda petista aí, tá ligado? Vai pra grandes artistas que já não, que não precisariam da Lei Rouanet. Que já lotariam uma peça de teatro. Eu tenho certeza absoluta que uma peça da Cláudia Arraia lotaria uma peça de teatro de uma maneira privada, não de uma maneira pública, não com dinheiro público. Entendeu? Então, a gente tá dando dinheiro pra artistas multimilionários. Por quê? Porque o Estado, ele precisa comprar o apoio dessa galera. Quando eu falei isso pra vocês, eu sei que eu até tô me repetindo pra algumas pessoas aqui, mas no momento que o Lula libera 16 bilhões de Lei Rouanet, o recorde de Lei Rouanet na história, a Cláudia Arraia foi liberada no começo do ano passado pra ela liberar aqui esse dinheiro. Vocês já pararam pra fazer isso? Foi no começo do ano passado, fevereiro, março, abril, não lembro. Faz mais de ano que ela, que caiu na mídia que ela ganhou esse dinheiro pra fazer essa peça de teatro. E agora, um ano depois, ela vai fazer a peça. Depois que ela fizer a peça, sabe que depois que ela fazer essas cinco apresentações que vão custar um milhão de reais cada uma, vai custar cinco milhões de reais essa apresentação, depois que ela fizer tudo isso aqui, o que que acontece? A boquinha fica com fome. A boquinha vai ficar com fome muito rápido. E será, e já imaginou o estrago que a Cláudia Arraia faz falando um tweet, falando contra as queimadas da Amazônia, falando contra alguma coisa do governo? É o que acontece? Aí a Lei Rouanet vem mais 15, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50 bilhões. Por quê? Porque se tu liberar mais alguns milhões, tu deixa a Cláudia Arraia, não apenas a Cláudia Arraia, mas tu deixa vários artistas presos naquele mais um aninho, um aninho e pouco, esperando ser aprovada a Lei Rouanet para eles fazerem a obrinha deles. Entendeu? Então, esse é o grande problema do governo Lula. Esse é o que vai levar o governo Lula ao fracasso. É, ele só está no poder porque ele está comprando apoio. Ele compra apoio dos artistas, ele compra apoio da grande mídia, ele compra apoio dos jornais, ele está comprando o apoio dos deputados, ele está comprando apoio do Senado. Só que, e quando parar o dinheiro? Porque, novamente, nós estamos batendo o recorde de arrecadação e está faltando dinheiro para a saúde, para a segurança pública, né, e para as escolas. Está faltando dinheiro para as três grandes coisas que o governo fala. Não, nós, vocês precisam do Estado por causa dessas três coisas. Se o Estado não te der essas três coisas, você está fodido, irmão. E aí nós estamos batendo o recorde de arrecadação e essas três coisas estão sucateadas. Entendeu? Vai chegar algum momento, na verdade, já chegou o momento, onde não tem de onde tirar dinheiro. Porque a gente só, a única coisa que a gente escuta falar do Lula hoje é, Lula está, Lula está, criando novos impostos, criando novas taxações. E aí? Vai chegar o momento que quando tu chacoalhar o pobre de cabeça para baixo, cair todas as moedas no chão, não vai ter mais onde tirar as moedas. E aí? O que a gente faz? A gente vira a Argentina, a gente começa a imprimir dinheiro, entramos no ciclo inflacionário, maluco. Isso se o Lula não cair antes. O Lula precisa cair antes, cara. Porque se continuar as contas públicas assim, em um ano, um ano e cinco meses, o cara está pior do que quando estávamos no ápice da pandemia? Um ano e cinco meses, as empresas hoje estão tendo mais prejuízo do que elas tinham quando as empresas estavam fechadas. Quando as empresas estavam fechadas, elas davam menos prejuízo do que hoje abertas no governo do amor. Isso não é sustentável. Isso não é sustentável. A lei Rony é um problema, os gastos públicos do governo é um problema. E o Lula falou agora essa semana, né? No meu governo não existe a palavra gasto. Tudo é investimento. Eu, como empresário, sei. quando a gente aloca recursos num lugar ruim, quando a gente faz investimentos ruins, a gente senta no patê. Agora, quando o governo faz investimentos ruins, aloca o dinheiro em locais ruins, o que acontece o governo? Nada. Ele aumenta os impostos, ele aumenta a taxação e acaba te roubando mais dinheiro. Então, não se esqueçam, o Estado é o nosso maior inimigo. Deixa o like, deixa o comentário aí. Nos vemos aí nos próximos vídeos.